Vamos chamar a galera aqui, ok? Posso chamar? Posso chamar? Avisa todo mundo aí que a live já começou e que vai ter conversa da hora aqui. Galerinha do Rosa, na live em 3, 1... Será? Aê! Aê! Aê, garoto! Pera aí, 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 pera aí. Ajeita aí, que agora dividi, eu já sou pequeno. Bom, eu caibo bem, né? Não vê vocês. Vem aí, vem aí, pera aí. Sabe? Você quer que eu veja o que, né, não? Ô, Thiago! Ô, Thiago! Oi! O Bruno tá chegando já. Ah, tá chegando? Beleza. Não, sai, correto, sai. Atualiza aqui. Eu vou colocar um fone aqui, porque a galera tá dizendo que tá dando delay. Vou colocar um fonezinho aqui, hein? Tá bom, tá bom. Daí eu acho que vai melhorar. Eu não tenho como pôr fone, porque nós estamos, vamos estar em 3 pessoas aqui. Sim, sim. Mas aí, pelo menos o meu, eu acho que já melhora. Vamos ver aí se vai melhorar. Agora eu quero ver o que librar o negócio aqui. Ficou bom aí? Chegou? Você quer fone? Não, precisa não. Ô, galera, veja aí se melhorou. E aí? Estamos com 1.120 pessoas ao vivo aqui, Thiago. Sim, tem uma galera boa aqui, né? É, dá pra saber já. Passar algumas informações aqui. Isso. Aí, acho que melhorou. Eu acho que era o meu áudio aqui que tava ruim. Então agora vai dar legal. Então, cara, saturnia aí, como é que é isso? Pô, tá vindo gerar aquara, especificamente pra live aí. Então vamos dar um desconto pra ele, né? Vamos, vamos. Não, a galera não vai achar ruim de ver nossas caras, né? Já lamento a mais. Conta uma piada enquanto isso aí, Thiago. Você é bom de piada? Ah, cara, piada não é... Ah, sei lá. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, mano? Então, não sei. Ô, Thiago, o que que é um pontinho preto dentro de um castelo? Ai, meu Deus. Ah, tem alguma coisa a ver com o Drácula, não? Não, é uma pimenta do reino, cara. Ah, nossa, sim. Boa, 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 boa. É isso, né? É isso aí que você mudou a mim essas coisas aqui. Ah, tem um lá, várias. O Duzinho é bom nisso, né? O Duzinho é bom. O Duzinho é... Ô, Dô, então. Enquanto o cara não chega, conta uma piada aí, cara, importante aqui, ó. Contar uma piada? É. Ô, Thiago. Hã? O que que a Xuxa foi fazendo no boteco? Beber cachacha? Parabéns, pô. Ó, se liga nessa, então. Se liga nessa. O gato tinha 16 vidas. Uma caminhoneta 4x4. Passou por cima dele e pronto, morreu. Boa, cara. Que horrível. Deixa eu pegar o Bruno lá. Tchau. Então tá bom. Pô, ela foi começar a rua mesmo. Passando? Aí, o Bruno se perdeu aqui na rua, Bruno. Ah, não. Mas não é de Campinas, galera. É de Anacuara. Ele vai mudar pra Campinas. A gente tá tentando ver isso porque endiabiliza muito, cara. O cara tá morando em outra cidade e é complicado. A gente faz muita reunião durante a semana. Tem que combinar show com o Thiago Brado. Muito assunto. Só de WhatsApp não resolve. Tem que sentar todo mundo junto. Fazendo ensaio. Não é fácil. Estamos tentando ver se ele muda pra Campinas. É verdade. Dá tudo certo aí. Tomara que sim. Então tá bom. Pô, cara. E tem o lance também. Tipo assim. A galera... Assim, a galera tava, né? Hoje mesmo falando já. Perguntando bastante. Como é que era o lance. Só pra galera... Enquanto a galera chega aí. Pra deixar claro pra todo mundo. Que não é um... Não é uma música, né, cara? Apenas. Muita gente falando. Poxa, vai ter feat. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui também, né? Sim. A galera tá bem curiosa com relação a isso. Chegou, Brunão. Vem cá, Brunão. Chegou. Depois, quando o treininho de vocês acabar, a gente precisa muito tempo na live, culpem o Bruno. Ô, Bruno. O Bruno é de Palmezo. O Bruno tá cheiroso. Ele chegou perfumado. No banho, né? Dá pra sentir o cheiro aí na live? Do cara tá forte, né? Dá, cara. E eu que eu tô com rinite, hein? Tô sentindo. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume de retorno pra gente aqui. Vamos lá. Ó, como o Tiago começou a falar, sobre essa música nova, não é uma participação do Tiago na música do Rosa, nem uma participação do Rosa na música do Tiago. É uma música juntos mesmo, onde tá todo mundo sugerindo, participando, falando... Os músicos do Tiago estão participando. Todo mundo tá palpitando arranjo. Vai ser uma música, assim... Pode ficar uma porcaria muito grande. Mas eu acho que vai ficar muito legal, porque estamos misturando tudo. Meu, que vaidade disso aí. Acho que vai ficar bacana. Se vai ficar bom ou não, não sei. Mas que tá todo mundo dando palpite, tá, né? Tá, tá. Cachorro de muito dono morre de fome. Sabe disso, né? Então, vamos ver, né? Se sair, pelo menos, magrinho. Se ficar magrinho, tá bom. Então, tá bom, então. Então, Matando as Pessoas é uma música juntos. Não é um feat, não é uma participação nem de um nem de outro. Essa música é do projeto, né? Do Tiago Brado e do Rosa de Sarom. E é mais do que uma música, né? Muito mais do que uma música, cara. Eu acho que ela representa aí um sonho bacana de união e de unidade que a gente já pensou... Acho que todo mundo pensa em muitas vezes, mas é difícil viabilizar por causa de um milhão de coisas, né? De dificuldade de distância, como a gente tá falando de estrada, do próprio dia a dia. E a gente, apesar de irmãos, não faz muita coisa junto, né, cara? E eu sinto que o povo fica feliz quando essas coisas rolam. A galera curte muito. Fica animada, gosta de ver. Eu acho que, como você tá entendendo, muito mais que uma música, isso acaba se tornando um testemunho, cara. E é muito bacana isso. E a gente quer te dizer, Tiago, de verdade, de coração, como eu falei brincando no começo, que você é um cara bacana, tudo, bom coração. É verdade, a gente tem um apreço muito grande por você. Não é só uma questão de admiração pelo trabalho, do seu trabalho de imaginação, não. A gente acha você um cara muito legal. A gente tá muito feliz dessa oportunidade de estar fazendo algo junto com você, viu, cara? De verdade. Agora retribui. É, deixa comigo. Como a gente combinou, como a gente combinou, hein? Tudo pra mim, né? É, na verdade, assim, mano, desde sempre. Eu sou apenas um bebê, né? Perto de vocês. Não pela idade de vocês. Calma aí, calma aí, calma aí. Pela idade do Rosa, entendeu? Ah, sim. É, sim. Da idade do projeto e tudo mais. Então vocês têm 30 anos, eu tenho 7, né, cara? Então, assim, vamos comparar isso. Apenas uma criança. Mas desde que decidi fazer o que vocês faziam já há um tempo, eu sonhava com um dia em que a gente poderia fazer algo juntos, né? Quando há algum tempo atrás eu comecei, a gente desde sempre teve essa vontade. Então, por isso a gente criou, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, o canto do Brado. É uma coisa que a gente faz juntinho, com os amigos cantando junto. E, poxa, quando que a gente vai fazer isso com o Rosa, cara? A gente estava sempre com o coração, assim, na mão, né? Falando, poxa, aí tem que fazer um lance junto. Como você disse, até naquela explicação do projeto, né? Nós nos cruzamos várias vezes nos eventos, várias vezes nas estradas, aí a gente se encontrava, a gente dividia palco e a gente não passava disso, né, cara? Nunca deu tempo. E aí, poxa, vamos acreditar que, como a gente já admira uma ou outra, vamos juntar isso e vamos fazer isso um negócio grande, né? Um negócio especial mesmo, para marcar, de repente, uma época, assim, visto nos dias de hoje, como que o mundo tem se dividido e o mundo tem se afastado, né? As pessoas têm cada vez mais pensado nelas mesmas, esquecido do outro. Então, quando a gente se junta, a gente junta propósito, a gente junta... ideais, a gente junta talentos, né? Como a gente está fazendo, por exemplo, com a música. E, além disso, vidas são unidas através de nós. Então, eu quero agradecer a vocês aí por terem topado também a gente fazer essa loucura aí. Como disse, né? É mais do que uma música, porque, além de toda a parte bonita da história, além de uma música, é uma turnê, não é isso? São shows. É um show específico, onde não vai ter um show do Rosa de Sauron e um show do Tiago Brado no mesmo dia. Não. É um show do Tiago Brado e do Rosa de Sauron. Apenas um, especialmente. Quem for no show da Fênix vai ver a Fênix. Quem for no show do Sopro vai ver o Sopro. Quem for no show Somos vai ver Somos. É outra coisa, não é? Exatamente. Se você e o Brunão aí que estão mexendo na música e querem dar algum spoiler da música, já para a galera alguma coisa ou não? Melhor segurar. Fala aí, Bruno. Não falou nada. Fala aí, mano. E aí, galera? Boa noite. Tiago, desculpa o atraso aí. Enfim, estamos aqui. Estou elogiando aqui a sua beleza na câmera, Tiago. Uma coisa ali. Falaram. Ó, serei, serei, serei. Não, o que a gente pode dizer é que é uma canção que reúne a nossa essência, né? É isso aí. A essência da voz. A essência da voz. Sentiu um trocadilho. Tudo bem. Mas é, é uma canção que ela quer, ao mesmo tempo que ela, que, claro, que ela quer colocar essa noção de sermos um, ela traz o nosso DNA, ela traz a nossa identidade, porque a gente tem um respeito para o nosso público e mais do que isso, a gente quer que o nosso público em particular, o público Rosa, se entrelasse nesse projeto e saiba se abrir a esse novo que Deus tem para a gente nesse tempo, nessa missão nova, nessa ideia que surgiu tão brilhantemente aí, que a gente está muito feliz de fazer parte. Acho que é isso. A música reúne um pouco da musicalidade dos dois, né, Tiagão? Sim, é isso que eu gostaria de reforçar. Na verdade, para a galera que gosta muito, desde sempre, do som do rosa e para a galera que gosta do nosso som também, vai ver um pouquinho dos dois. Isso é nítido. Por isso, talvez se torne uma terceira identidade, né? É uma identidade do rosa e uma identidade do Tiago que, juntos, talvez se torne uma mistura disso. Então, ao mesmo tempo que vai ter rock, vai ter pop, então, assim, é um lance que vai ser uma mistura, cara. É quase uma fusão lá do Dragon Ball. É isso aí. Entendeu? Vai com o dedinho lá e é muito novo. Vocês vão assistir isso, Tiagão? É muito novo isso para a gente. Será, cara? Vai falar FD-Racer para a gente. Nossa, isso nem sei, mano. Scooby-Doo. Não, e ó, já dando alguma... Jaspion! Jaspion! Eu sou mais acerva, mano. Spector Man. Vai tirar o alquilho. Não, vai tirar o alquilho. Essa é uma coisa que eu queria falar que, às vezes, as pessoas falam assim Nossa, quando é que vocês começaram a pensar nisso? Eu não sei se vocês falaram isso enquanto eu estava foda. Não. Foi um negócio meio maluco porque eu lembro que eu estava... O Rosa sempre teve uma ideia. Ano passado, a gente chegou a conversar porque a gente tem um produtor junto com o Anjos, né? E, ano passado, a gente chegou e falou Putz, cara, por que a gente, né, não consegue juntar duas bandas, fazer uma turma aí junto. A gente chegou a pensar. Aí teve aquela coisa de mudança de vocalista. Diz, vamos desistir, desistindo. Aí, um dia eu estava para sair de férias, vai lá no meu... no meu direct, o Thiago, ô, cara, queria falar com você. Eu estava dentro do avião, cara. Eu falei, Thiago, estou dentro do avião porque quando eu voltar de férias, eu falo com vocês. Foi lá em março. Aí, pô, minha vida deu uma capotada, meu pai faleceu, e, pô, isso aí foi, ficou indo até que o Thiago lembrou de novo, falou, bicho, vamos conversar. Aí o Thiago falou, bicho, vamos juntar as trouxas, vamos fazer algo junto. A gente já tem... Ah, sou orgoso, né? É. Já tem parte da mesma equipe que já trabalha um com o outro. Cara, e aí a gente sentou, eu marquei uma reunião com o Gui, na lá, que trabalha com vocês. O santo meio que bateu tão rápido, assim, as coisas. Pô, é isso, é isso. Pô, também queria fazer isso. Ah, pra gente também é isso, é isso, é isso. A coisa fluiu, eu acho que é isso que facilita também, né? Eu acho que a vontade que vocês tinham no coração era muito parecida com a vontade que a gente tinha no coração. O santo meio que bateu, o jeito de trabalhar. O Espírito Santo que bateu, viu? O Espírito Santo que bateu. É, bateu que dá pra passar rápido. E aí a coisa fluiu tão rápido, né? Aí todo mundo começou a se conversar. Eu acho que isso é legal, cara, porque tá sendo uma experiência assim onde você tá vendo que não tem vaidade, não tem mimimi, não tem blé, blé, blé. Cada um vai dando seu hospitáculo e vai indo e vai fluindo e por isso que a coisa tá dando certo. E eu tô muito feliz, cara, assim, porque a gente já tem algumas datas marcadas, eu vou até anuncer aqui pra vocês. Dia 3, dia 4. Di? De agosto. Dia 3 vai começar no Teatro Dom Pedro lá em Ribeirão Preto. Uhul! Que é aquele teatro maravilhoso de Ribeirão Preto. Foi a maioria do mundo. Depois a gente vai ter em São Paulo, no Gamaro, no domingo, no dia 4. Então é 3 e 4. Por enquanto são duas datas só. Mas hoje eu já tava conversando com o Gui, a gente já tem abril. Pra esse ano vai ser limitado, vão ser mais aí mais umas 8 datas. A gente vai limitar 10 datas, porque tem que bater a agenda do Tiago, tem que bater a agenda nossa. E se Deus quiser, ano que vem a gente já começa um projeto mais na pancada já desde o começo. Mas aí até convidar vocês, quem quiser na cidade de vocês, não toque, já pode entrar em contato com a gente. A gente já tá selecionando algumas datas que tá batendo na agenda, mas a gente já vai começar agora em agosto. Porque a gente tem que ensaiar junto, né, Tiago? Vocês toquem bem. Tem que ensaiar aqui, é tudo uma récord. Então aí dia 3, dia 4, a gente já começa. Eu acho que no final dessa semana, no começo, já tá vendendo ingresso pra quem quiser ir. A gente vai notificar vocês aí e dar um toque, beleza? Atenta às redes sociais do Tiago ou do Rodolfo Saron, que a gente vai estar divulgando aí as datas. Agora é o seguinte, Tiago, a gente vai fazer o seguinte, nessas primeiras duas datas, a gente vai pôr você pra dormir na parte do Grevão. Ah, não, cara. O Grevão ronca legal. Então, se você não desistir depois disso, a gente faz mais shows, então. Se você falar assim, ó... Cara, você tem o Grevão, mas eu também tenho. Ah, é? Fica tranquilo, eu também tenho meus chegados aqui na missão que estão o Grevão pra lá. Ó o que que tá falando, bicho, eu vou entregar, velho. Ah, cara... O Grevão e o Leirão são os caras que mais roncam no mundo. Por isso que a gente coloca eles no mesmo quarto, porque aí um mata o outro. Ah, então, exatamente, os dois se ajudam. É. Ó, o cara falar mal do Grevão aqui... Ele não tá, né, mano? Eu falei que ele ronca. Mas é que é uma honra dividir o quarto com o Grevão. Só quero deixar muito claro isso aí. Grevão dormindo... Ele é mais legal acordado ou dormindo? Mais legal acordado, velho. Só se eu dormir as dele, né? Mas é isso aí. Você tem outra informação que é legal? Cara, você vai chegar lá no show, você vai ver duas bateras, bicho. É, as bandas tocando junto, uma parte do show as bandas vão tocar junto, outra parte do show. Eu vou falar do show? Vamos falar do show? Bora, bora, bora. Vamos falar do show. Tá. É o seguinte, a galera tá curiosa pra saber. Aqui vai ter uma música nova, todo mundo sabe, não é? Todo mundo sabe. Inclusive, aí tava trocando uma ideia hoje, né, não, Brunão? Porque é uma hora dessa, lá a galera tá no estúdio, os meninos tão no estúdio, eu já coloquei a voz, ó, já dei um spoiler aqui, já coloquei a voz hoje, entendeu? Essa semana a gente deve finalizar a música, a gente tá pensando... Então, deixa eu fazer uma informação, desculpa te cortar, Tiago, uma informação importante que eu só vou começar a cobrar e foi pra gente, que eu conheço o público da gente. Essa música deve ficar pronta, pronta não, deve estar disponível nas redes sociais, nas plataformas digitais, no finalzinho de junho. lá a previsão é 28 de junho, se tudo der certo, se nada der errado no caminho aí, dia 28 de junho, tamo divulgando essa música aí, tá bom? Aí você tem julho inteiro pra decorar ela, pra em agosto, no dia 3, no dia 4, sair cantando. Em dois dias decora, decora rápido. Tranquilo. Decora, decora rapidão. Então, então assim, esse é o detalhe importante mesmo da música aí. E o lance bacana, é que a gente tá programando um show onde quando enfim, igual o Duzinho falou, duas bateras, duas guitarras, entendeu? Dois baixos. Olha que negócio cabuloso. A gente vai juntar não só a música, a gente vai juntar as bandas também, né? A gente vai fazer um lance em alguns momentos, junto, inclusive as bandas. A gente vai fazer junto em alguns momentos, eu cantando com o Rosa, o Bruno cantando comigo, a gente vai trocar esse lance das músicas, eu vou cantar as músicas do Rosa, o Rosa vai cantar as minhas músicas, a gente vai juntar e vai ser um lance que nunca se viu assim, vai ser um lance bem, vou dizer, único mesmo, né cara? Porque depois que acabar isso, tudo vai ser diferente, tudo vai ser como a galera já conhece, mas até então, nesses dias, esses shows estão sendo pensados, a gente vai talvez colocar uns covers, né Bruno? A gente tá pensando de colocar uns covers aí pra gente fazer também no meio, fazer um lance junto, enfim. Cara, eu acho que vai ser muito legal, vai ser de verdade assim, um conteúdo novo, um conteúdo comemorativo e importante, infelizmente, mas importante, um conteúdo limitado, né? Como a gente disse mesmo, não serão muitos shows esse ano, até porque o ano tá voando, né cara? teremos mais ou menos 10 datas pra essa turnê nesse ano, pra depois sim, poder fazer o ano que vem, então pra galera que tá assistindo aí, quando sair as informações de ingresso, de local, tudo mais, correr, né mano? Correr, porque é um negócio que realmente é limitado, né? Só pra galera também não ficar na dúvida, enquanto esse show da Somos acontece, continua rolando a turnê do Sopro normalmente, o show do Thiago Brado, o show A Fênix continua rolando normalmente e os seus projetos continuam na atividade normal, pra não achar que a gente vai interromper os nossos projetos em função disso, não interrompe não, segue paralelamente, segue junto. Ó, posso falar um negócio que eu lembrei? Sabadão a gente vai estar junto, né? Mas não é Somos ainda não, tudo da galera. Exatamente, por isso que eu lembrei de falar, porque sábado a gente tem show em São Paulo, em Pirituba, é isso? Pirituba. Isso aí. Pirituba, a gente vai estar junto, mas aí o show Sopro e o show A Fênix, né? Show Fênix, as turnês diferentes, shows diferentes. O que a gente vai fazer no Somos é juntar os... Enfim, vai ter música inclusive do Rosa que não se toca no show da Fênix, vai ter música minha que não toca no Sopro, então vai ser um lance bem diferenciado mesmo, né? Tá certo. Acho que é isso, né, Chegão? Mais alguma coisa aí ou não? Você quer colocar? Cara, eu queria dizer que vocês estão bonitos também aí, já que eu recebi o elogio aí do Sereia. Eu acho que você tinha um recado com o Bruno, não tem, Tiago? Ih, ah. Ah, não, Bruno, é porque aqui é o seguinte, cara, aqui tá um pouco quente, aí eu queria tirar aqui pra ver se... Não sei se... Não, cara, você começou mal, hein, Tiagão? Não, cara, você tá de verde não é à toa. Não, melhor que a do Corinthians, né? Melhor que a do Corinthians. Eu vou aceitar essa ofensa, se você aceitar da Fênix, eu vou andar na Ponte Preta pra eles também ficar tão fechado. Isso. Começou a apelar. Mas e essa camiseta verde aí? Ô, Tiago, e quem for ao show Somos também vai descobrir quem que é mais alto, se é o Tiago ou se é o Bruno. Cara, o cara, o povo já sabe, mano, o povo já sabe, o povo já sabe. Eu sei. Eu acho que já vazou informações aí, a galera já sabe que é o Bruno que é maior. É, eu não sei. Ele não, aqui tá usando salto agulha. Tá usando salto, mano? Você tá usando salto? Ah, é uma moda, Tiago, a tendência. A gente tá lançando, tem que ver o povo que tá lançando, a alma dele, tá falando, é pra ver o show, agora o Iberto tá falando com o Zezé. Você tá falando com o Zezé, mano? Você tá falando com o Zezé, o Zezé tem uns lances aí de salto. Ah, é? O Zezé de Camargo, pô? Ó, ó lá. Boa. Vamos falar com ele? Hã? Vamos falar com ele? Vamos falar com ele? É verdade? Boa sugestão, a gente faz um show circense, faz tudo de perna de pau também, deixa esses caras pra lá não tem problema não. Mas foi sentado, né, mano? É, foi tarde, já era, já era. Já era, já era. Bom, será que rola botar uma pergunta aqui de alguém? Só pra gente ver? Rola, rola, rola. Claro. Tem umas perguntas aqui, deixa eu ver. Olha só, a Madalhã me perguntando. Conseguem ver aí? O Dudu tá acompanhando aqui. Não, não consigo não. Então vai, fala, lê você aí. Não? Lê aí, lê, não apareceu pra vocês? Não? Não apareceu, mas o nosso tá atrasado do seu. O nosso tá com mais deleito. Ah, tá atrasado, tá. É o seguinte, a pergunta é, farão um medley? Essa é a pergunta pro show, farão um medley? Não prevemos isso aí ainda, né, mas de repente... é uma ideia. Uma ideia boa aí. Então fechamos. Vamos aceitar as ideias, então? Obrigado pela sugestão, Madalhã. Aí, Madalhã. Estão perguntando se vai ter algum futebol entre o Rosa e o Brado. Ah, é um pergadinho. Nossa, imagina o jogo, cara. É o Fernandão Galeani que tá perguntando. Técnico de som... Outra pergunta boa aqui. Vai rolar DVD? Não sabe ela. Por enquanto... Olha aí, Mas de repente, se ficar, se encaixar ali, tudo ficou bonitão, uma ideia boa, hein? Fica legal. Quem sabe, não? Legal. Olha aqui, ó. Pra quem chegou agora, onde serão os shows? Lembrando, temos duas datas já confirmadas, né, Duzinho? Diz aí. É, Ribeirão Preto, no dia 3, e dia 4, em São Paulo, dia 3, no Teatro Pedro II, lá, aquele teatro maravilhoso de Ribeirão Preto, então você que é da região aí, de Franca, Ribeirão Preto, desce pra lá, e o pessoal de São Paulo, ali, vai ter o Gamaro, Teatro Gamaro, no dia 4. Por enquanto. Por enquanto, porque a gente fechou isso agora. Eu não sei se a Vibe Rosalina tá online, nem eu não vi os caras ainda, mas se estiver, só vem a live pra gente, por favor do YouTube. Aí vamos deixar essa informação e tudo salva depois aí, pra gente, pra quem não poder assistir, mas também deixa salva aí, né, Tiagão, no 24 horas, no Instagram da gente aí, mas vamos ver se a gente consegue subir essa live pro YouTube depois. É, a galera que tá mandando só uma coisa, a galera que tá mandando as cidades aí, Macapá, a galera que tá mandando em Rio de Janeiro, ouçam o que o Du falou, é torneio limitado, então já vão atrás, já vão atrás das pessoas que vocês querem conversar. É, vai dando sugestão aí pra gente correr atrás pra cidade de vocês aí. Isso, com certeza. Quer ver, por exemplo, um cara que pediu Maringá, tem uma data aí que o Tiago vai estar em Londrina, no outro dia, eu sei que tá vago, oi Maringá, que oportunidade, hein? Verdade. Pois é, cara, assim, vou dar uma dica aí pra galera que falou, percam o medo, percam o medo, liguem pra galera aí, entendeu? Pra gente, pra gente agendar isso logo, porque a gente só vai onde as pessoas querem, não é verdade? Então a gente precisa que as pessoas entrem em contato pra gente saber. Ó, uma pergunta interessante aqui que talvez seja bem legal responder. Qual música do outro vocês mais gostam? Ou seja, qual música minha que o Rosa gosta, qual música do Rosa que eu gosto? Ó, legal. Alguém sabe aí? Como chama aquela burcame, mas... Verdades do Tempo. Hã? Verdades do Tempo, é. Eu gosto da minha essência, não. Não. Ah, eu conheci o trabalho do Tiago por minha essência, mas essa, da Verdades do Tempo, eu confesso que tá me pegando bastante também, Tiagão. Ô, Tiagão, eu te mandei um vídeo já, minhas filhas cantando só música, Elas adoram, cantando banho, verdade, não é onda. A Maria e Carol adoram minha essência, aí elas cantam em casa, às vezes, às vezes, a gente tá lá no quarto, a gente escuta no banheiro a Carol cantando, tá cantando minha essência, e fala, olha lá, divulgando o show já. Claro, e você, Tiagão? Cara, ó, lógico, né, são várias durante esses anos todos, mas eu cantei com vocês no show 30 anos, eu não lembro o nome da música. Cartas Remitente. Cartas Remitente, cara, que a música é linda, e hoje, de forma especial, quero deixar aqui, eu acho que o nosso carinho, né, galera, o nosso respeito aí, pelos envolvidos no acidente, né, do GD lá, Gabriel Diniz, todos que faleceram lá, e assim, a gente tá na estrada todo dia, né, mano? Foi um lance triste que aconteceu, poderia ser com a gente, então assim, de ontem pra cá, eu tenho pensado bastante, assim, até gravei agora há pouco mesmo, assim, um storyzinho, cantando a música, a nova de vocês, um dia, né, porque achei muito interessante, eu não tinha parado pra pensar, mas ela diz, né, um dia, pra quem tem, pra quem, como é que é a segunda parte, que fala de quem perdeu, tal, um dia, agora, agora eu preciso cantar a lei inteira, um dia, pra quem perdeu, encontrar, pra quem chorou, peraí que eu vou pegar no post do Zé Létrico, Cristiano, porque ele sabe a letra, você não sabe, mas o Zé Létrico, ele cantou, cantou, fala aí, um dia, pra quem perdeu, encontrar, pra quem chorou, a partida nunca mais se separar, os justos vão se encontrar, e a morte não terá lugar, isso aí. Isso, essa parte, eu gravei nos stories lá, então assim, essa música tem falado comigo, cara, desde ontem, então assim, por esse lance, que aconteceu, e é triste ver, né, lógico, a gente não sabe, aí vamos misturar as músicas, vai, a gente não sabe quanto tempo tem, então, que bom que a gente pode, olha, que bom que deu tempo, vou dizer a verdade, feliz demais aqui, que bom que deu tempo, da gente se juntar, pra gente fazer esse trabalho, junto aí, então, aproveitar o tempo, aproveitar a vida, porque sempre foi um sonho meu, tá com vocês aí, pra gente fazer um som, e agora, vai ser muito legal, a gente estar junto, se encontrar, e a morte não terá lugar, ô, valeu, isso aí, legal, bom demais, isso aí, considerações finais, Thiago, ou não? Considerações finais, claro, quero agradecer, então, a todos que, que estão aí, apoiando, né, essa nossa junção, essa nossa união, aí, tem muita, tem uma galera, grande, mano, assim, feliz com isso, e, com certeza, muitos curiosos, então, vamos juntar, os que estão gostando, e os curiosos, botar tudo dentro dos teatros, pra gente cantar junto, e espero encontrar todos vocês, e, em breve, daqui a poucos, poucas semanas, né, a gente vai ter essa, a previsão da música é dia 28, né, não, Lerão? Dia 28 de junho, se tudo der certo, essa música vai estar disponível já. Isso, então, a ideia é essa, a gente tá fazendo de tudo, correndo quanto tempo, pra fazer acontecer. Então, muito obrigado, desde já, a todos que estão aqui na live, todos que estão juntos nesse, nesse projeto novo, e, em especial, vocês aí, do Rosa, que estão com a gente também, muito obrigado. Legal. Bom, Tiagão, vou falar, pedir para vocês falarem também, agradecer também a você, ao Guina, todo o seu time aí, pelo corre, pelo esforço, muito obrigado, de verdade. A gente, o sabadão vai juntar, fazer um vídeo de verdade, todo mundo junto, assim, para as caras, a gente já, pela primeira vez aí, a gente se encontra sábado, para fazer, cada um, o seu show, a gente já faz um vídeo aí. Agradecer ao público do Tiago, pelo carinho, que está recebendo esse projeto, as pessoas, galera que curte o Tiago, eu sinto que, óbvio que a gente tem, muito, seguidor em comum, que curte o Tiago, e curte o Rosa também, mas, assim, a galera que não conhece, muito o trabalho do Rosa, que segue o Tiago, e vice-versa, e a galera que curte o Tiago, está sendo muito bacana, e carinhosa com esse projeto, com a gente, então, obrigado, Deus abençoe aí. A gente, como é que vocês falam? Tiagianos, Bradenses, Bradenses? Sei lá, cara. Bradenses? É, sei lá. É, vamos criar um negócio aí. Não, vocês falam os TBs, não é? É, TB Zaiada, de repente. TB Zaiada. Então, obrigado a TB Zaiada aí, que está recebendo a gente com carinho. Brunão, Du? Sei. Ah, eu queria agradecer mais uma vez a vocês, a toda a equipe, pelo carinho que tem recebido a gente também, está sendo gostoso trabalhar com vocês, é, e convidar as pessoas a participarem, eu acho que é um momento muito bacana, a gente sempre ouviu, ouviu falar muito de unidade, mas a gente pouco conseguiu ver trabalhos juntos, a gente viu participações, mas trabalho de fazer uma coisa inteira, todo mundo junto, acho que é a primeira vez que eu estou vendo, assim, e estou muito contente, espero que de repente, ano que vem, as pessoas façam também, juntem outros artistas, e se juntem, porque isso é muito legal, cara, é uma troca de experiência muito grande, a gente está aprendendo bastante com o Tiago também, e é muito bacana, e eu queria agradecer a todos vocês, pedir que vocês rezem por nós, porque todo o trabalho de evangelização, você sabe como é difícil de fazer, e eu tenho certeza que, eu sinto o meu coração, que vai ser algo que, muito mais do que artístico, muito mais do que espetáculo, vai ser algo que vai poder ajudar muitas pessoas, no processo de fé, e de crescimento espiritual. Du, acabou de me ferrar, porque eu ia falar isso que ele falou, e roubou o meu raciocínio, e roubou o meu rapado, chega de bom, não, está tudo tranquilo, é só agradecer mesmo, agradecer o Tiagão, agradecer toda a equipe dele, agradecer a Deus, claro, por tudo isso que está acontecendo, é o que o Deus falou, que isso sirva de motivação, para vários artistas, se juntarem, se unirem, em prol de um propósito maior, a gente tem certeza, que Deus não escreve nada à toa, tudo é uma história, muito bem arquitetada por ele, então, que seja um tempo maravilhoso, e coisas, muito bem vindas, que virão nesse tempo novo, é a gente, estamos juntos. Então, como zoaram a gente aí, de repente, sejamos os amigos, a turneia amigos, da música católica, que eu vi. Zezé, eu estou anunciando, então, eu sou menor, pronto. Da hora, galera. Ninguém quer ser o senhor da Vinó de Fadeira, né, o pessoal quer ser. Então, então, já era. Valeu, então, galera. Deixa a salva aí, velho. Vou salvar, vou salvar. Aqui para a gente salvar, aqui encerrar. Tá joia. Você tem que encerrar aí, a gente não consegue aqui não. Vou finalizar. Valeu, galera. Um abraço, hein? Um abraço. Tchau, tchau.